Música Na tarde ensolarada desta quarta-feira, 28 de março, os times Holanda e Princesa do Solimões entram em campo para permanecer no G4 do Campeonato Amazonense. A disputa aconteceu no estádio Francisco Garcia, no município de Rio Preto da Eva, a 57 km a nordeste de Manaus. No primeiro tempo de jogo foi assim, toque para cá, passe para lá. E o primeiro tempo terminou no 0x0. Saída dos jogadores do campo, desavenças de torcedores na arquibancada. De volta ao campo, o segundo tempo já começa com o impedimento. Um passo errado do Princesa resultou num pênalti em cima de Everton, do Holanda. E aos 19 minutos do segundo tempo, o tão esperado gol de pênalti foi marcado pelo lateral esquerdo, Moisés. A partida segue no bate-bola acirrado. E aos 33 minutos do segundo tempo, Marquinhos do Holanda, após dar um carrinho no jogador adversário, com seis minutos na partida, foi expulso do jogo. A terceira rodada do Campeonato Amazonense terminou assim. Holanda 1, Princesa 0. Galarão Swiss Galarão Galarão